Por favor, não beija outra boca na minha frente não Respeita o luto do meu coração que ainda não te sofrerou É que só de imaginar você nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso filho, tô querendo me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim É Lucas Fernandes, não se confunda hein É que só de imaginar você nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim Eu tô querendo me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim 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 A CIDADE NO BRASIL